Um grupo de macacos tomou conta do final da rua Cosmo Santilo, no bairro Cândido Portinari. Eles passeiam por fios elétricos, ficam em postes e circulam por telhados de residências. Mas não é só isso. O problema relatado por moradores é que os saguis entram nas casas, atrapalham o pessoal e ainda brigam com os cachorros. A dona Carmen, por exemplo, ela explicou os transtornos causados e ainda disse que tem medo deles transmitir doenças. Não entra por causa do cachorro, senão eles entram dentro da minha casa. É muito macaco, aqui está demais. De primeiro era um, dois, agora é aquela montoeira, montoeira mesmo. Agora a minha está aquele monte, eles vêm de lá, aí sobe tudo aqui, vai para cima dos teados. Aqui tem cachorro, eu tenho cachorro, a minha nora tem cachorro. Você incomoda? Seis horas da manhã, aquela latição, aqueles macacos gritando. Ai, está demais esses macacos aqui. Ela ainda conta que para tentar evitar a entrada dos animais em casa, a neta colocou um urso de pelúcia pendurado no poste e também CDs. Para ver se eles tinham medo, mas não tem medo não. Passa o urso de você, vai ali no coqueiro. Um veterinário do Centro de Manejo e Conservação de Animais de São Paulo falou sobre os riscos que esses animais causam. É muito importante a gente não alimentar os nossos animais silvestres, os macaquinhos e outros bichinhos, ou os sisos que a gente encontra no carro, porque eles não são nutricionalmente adequados para eles. Então isso pode acabar causando alguma doença nutricional para esses animais. Se a gente ficar dando uma frutinha, uma bananinha ou qualquer outra besteirinha, além de eles ficarem muito mal acostumados e acabarem vindo para nós, eles podem acabar se alimentando com uma carga muito grande de açúcares. E na natureza, eles naturalmente vão procurar o alimento, sem a nossa necessidade, sem que a gente se acostume a trazê-los para nós. Com imagens de Rodrigo Galani, Thaís Murari para o programa do Léo.